Obrigado, creio que com isso teremos como manejar o problema de sublotação por um tempo, só torcer que não apareça um evento novo tão cedo. Senhorita Cunhascaia, por favor, marque um horário para machuco a Marie Antoniette. Servante e Master? Claro! Deixe-me ver. Felizmente, não é a chegada de novos moradores. Pode ir, irei tratar já deste assunto. Devem estar curiosos com quem será o convidado surpresa de hoje para falar deste mini-evento. Assim, sem mais delongas, Servobol, vai! Eu escolho Elizabeth! Sem claque de aplausos? Creio que só o Proto Arthur tem um. Por isso mesmo te chamei hoje. Seu gerente de produção tem feito um trabalho péssimo. Veja, no começo do Feitigo, você teve um papel de destaque na segunda metade da primeira singularidade. Na segunda singularidade, você voltou, mas em um papel de um figurante. Amélica, você novamente conseguiu um ótimo papel de destaque. Mas note que já era a quinta singularidade. Desde então, nunca mais voltou a aparecer na história principal. Claro, teve a ponta minúscula em Salomão, onde teve a volta obrigatória de quase todos os outros servos. Ao menos nos eventos secundários, Halloween, você conseguiu um papel-chave, embora nem assim o principal. Para piorar, o deste ano será o último de seu contrato. E já ouvi que estão procurando outra diva para o evento. Por falar nisso, cadê o seu produtor? Vamos, não chore. Afinal, hoje você está no canal comigo. Te chamei justamente para me ajudar a apresentar as missões de fortalecimento. Olá, servos e mestres do feitiverso. Hoje iremos falar das missões de fortalecimento, parte 6. Obrigado. Para quem não conhece as missões de fortalecimento, elas surgem premiando normalmente 7 servos que irão receber uma missão que irá desbloquear uma nova habilidade, melhorar uma existente ou melhorar o fantasma nobre. Notem que irá desbloquear uma missão por dia. Essas missões irão desbloquear quando o servo estiver em sua última ascensão e não irão desaparecer após o fim deste evento. Assim, vamos ver quem são os grandes sortudos e o que cada um ganhou hoje. Por favor, Elizabeth, gire a roleta. É divertido. Billy the Kid será o primeiro sortudo. Ao completar sua missão, irá melhorar o dano do seu fantasma nobre e o efeito de overcharge. Samson terá uma melhora no dano do seu fantasma nobre e do efeito de overcharge, apenas para a defesa do alvo. E a rainha de Konrat melhora o dano do seu fantasma nobre e o efeito de overcharge, mas apenas no debuff. Astolfo melhorou o dano do seu fantasma nobre e do overcharge. Siegfried, o cavaleiro educado, recebe um dos melhores reforços de fantasma nobre desta leva, pois não apenas melhora o dano, como passa a ter um efeito totalmente novo a melhora de geração de fantasma nobre por três rodadas. Como ele conseguiu fazer isso? Hassan da Serenidade melhora o dano do fantasma nobre e do veneno. Boljeca recebe um novo efeito do overcharge, que melhora o ataque dos aliados. Antes de ir, aceite este convite. Quase isso. É um convite para o aniversário da Kana. Ela pediu para que cante na festa dela. Muito bem, agora eu só preciso preparar mais algumas coisinhas e a festa de aniversário da Darks estará pronta. Assim eu terei alguma chance de reverter a situação que eu causei enquanto estive fora. Eu vou ainda não desistir! Você será minha!